A Polícia Militar do Tocantins registrou um caso de maus tratos a animais em uma residência localizada no setor noroeste da cidade de Araguaína, na região do Bico do Papagaio, na tarde da última terça-feira, dia 13 de agosto. No local havia um animal morto e outros em situação de abandono. O representante da Associação Protetora dos Animais de Araguaína foi quem acionou a polícia e informou que havia cães abandonados no quintal de uma residência, sendo que um deles já estava morto. A residência estava aberta e o morador ausente há alguns dias. No local, a polícia encontrou três animais vivos e um morto, já em avançado estado de decomposição. O responsável pelo imóvel não foi localizado. Com apoio da Polícia Militar, a Associação de Proteção resgatou os animais e os encaminhou para um abrigo, onde receberão atendimento veterinário. O caso foi registrado e será encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para a investigação do caso. E só lembrando que maus tratos a animais é crime. E a Polícia Civil recolheu os animais, levou para um abrigo, e esses animais receberam, então, os atendimentos veterinários e estão aí no abrigo e, segundo informações, passam bem. Eu volto com você aí no estúdio.